Música Você manchar uma página de uma história, de um livro, de histórias lindas e gloriosas. Não seria fácil carregar esse fardo para o resto da vida. O maior fantasma de um clube gigante como o Cruzeiro, que nunca, dos poucos clubes, dos quatro clubes, que nunca foram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foram jogos dessa maneira, jogos desse tipo que fizeram o torcedor cruzeirense ter uma relação mais íntima, mais próxima com o seu time. Naquele dia, parece que tudo combinou para que a gente fizesse um jogo perfeito. Foi um jogo especial. Outra vez pela direita, faz o cruzamento na área, a batida do Roger! Foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes jogos da minha vida. Para a história, tem jogos que são mais importantes do que títulos. Rogério, vai sair o Gilberto para a entrada do Roger na equipe do Cruzeiro. Toda a expectativa para a estreia do Roger. Vamos ver como se comporta o Roger. Um jogador de habilidade para o meio-campo do Cruzeiro. Não tinha nenhuma pretensão, nem imaginava que as coisas iam acontecer tão rápido. Essa identificação, essa empatia, essa simbiose entre atleta e torcida, de uma forma tão intensa. Eu sempre fui um cara de muito sentimento, de ter feelings. E desde o início da minha carreira, tinha alguma coisa que me falava que seria bom jogar no Cruzeiro, estar no Cruzeiro. E aí, não sei se por DNA do clube, da minha característica como atleta, de ser um atleta que sempre buscou fazer um jogo bonito, além de jogar para vencer, de ter a ambição de vencer, também apresentar boas coisas para o torcedor. Mas, realmente, não esperava que as coisas acontecessem de uma forma tão rápida, como aconteceu naquela estreia do Mineirão. O Roger entrou em campo para mudar a história do jogo. Realmente, foi muito especial aquela estreia. Eu adorava estar naquele time jogando daquela forma, né? Juventus, devolveu no meio para o Montijo. Vamos lá, Montijo. Limpou o segundo, foi carregando. Tem o Ortigosa, tocou para o Ortigosa, que não esperava. Ele olhou para a área, fez o cruzamento na medida do toque! Para o Thiago Neves, olha o Cruzeiro com o Ortigosa. É agora para o segundo, bateu! É gol! E a maneira como a gente deixa Libertadores foi uma forma muito... Foi traumático, né? Porque... Um aborto da natureza. Ataque do time colombiano! Gol! 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 E até hoje eu não consigo digerir aquela derrota. E acho que a partir daí o time se desencontrou e não conseguiu mais repetir aquilo que a gente vinha fazendo na Libertadores. O Cuca pede para sair e aí vem algumas sequências de outros treinadores que não deram certo. E foi um ano bem difícil. A gente não tinha casa, né? A gente jogava em Ipatinga, em Uberlândia, em Sete Lagos. A partir dessa derrota traumática a gente não se encontrou mais e foi um ano bem difícil de levar porque foram muitas viagens, muito desgaste. E até a última rodada do Campeonato Brasileiro com a corda no pescoço para definir uma situação contra o maior rival foi bem, bem, bem desgastante física e emocionalmente. O Cruzeiro, que precisava de uma vitória, empatou com o Ceará em 2 a 2 e corre o risco de ser rebaixado. Na última rodada do campeonato, no próximo domingo, a Raposa só depende de uma vitória em cima do galo para permanecer na elite. todo mundo ajuda e o time não ajuda. A gente vai empatar no final do jogo, faltando 10, 15 minutos para terminar a partida. Tem que esperar agora o jogo contra o Atlético para ver o que dá. Uma grande oportunidade de resolver e ter uma semana tranquila, a última semana tranquila de Campeonato Brasileiro para que a gente pudesse só relaxar e já estar consolidado sem aquele fantasma de rebaixamento. Coisa que para o cruzeirense eu acho que deve ser o pior dos fantasmas. Quem é cruzeirense de verdade não deixa de ser não, sabe? Mas tá difícil. Eu acredito que cair não cai não. Não vai cair nem pode cair nem deve cair. O cruzeiro é que se meteu nesse buraco, o cruzeiro é que saia. Nunca achei que o Atlético poderia facilitar a vida da gente. Se fosse o contrário também seria a mesma coisa. A rivalidade por si só já impede qualquer tipo de ajuda. O Atlético não tem nada com o cruzeiro. O Atlético hoje é o Atlético, o Atlético pensa no Atlético, nós vamos pensar no Atlético. Marquinhos Paraná, Fábio e Montijo. Desfalques sentidos. O argentino não assimilou o amarelo recebido, o terceiro. Para mim é muito ruim ficar fora. É difícil, é difícil. Mas o time está acostumado, tem jogadores importantes fora também que estão esperando suas chances. E qualquer um que jogue vai fazer um bom jogo. Em tarde de grande público na Arena do Jacaré, Cruzeiro e Atlético. Um jogo que já entrou para a história. O Atlético já garantiu a permanência na Série A, mas o Cruzeiro está a perigo. O Cruzeiro se vencer vai se livrar do rebaixamento. O Atlético conseguiu resolver a situação dele uma semana antes. Então a gente falava muito, olha, a gente está concentrado, a gente está focado. Eles, como resolveram o problema deles uma semana antes, eu duvido que eles estão concentrados dessa forma. Eles já devem estar fazendo churrasco, eles já devem estar um ou outro curtindo uma noite. Já estão mais relaxados. A adrenalina deles já está muito mais baixa que a gente. Então a gente não tem desculpa para que a gente perca esse jogo. O Cruzeiro mandante nesse jogo tem o Rafael, goleiro número 1. O Léo, número 3. Tem como zagueiros o Naldo, número 2. O Vitorino, número 4. O Fabrício, número 5. Está no meio campo o Leandro Guerreiro. Outro volante com a camisa de número 8. Charles, número 10. À frente o Roger Armando as jogadas. O Diego Renan fica ali na ala esquerda. Na frente, na equipe do Cruzeiro, os dois atacantes. O Edton Paulista com a 11. E o Anselmo Ramon com a camisa de número 9. O time dirigido pelo técnico Wagner Mancini. Não passava pela nossa cabeça não sair de dentro da nossa arena, né? De Sete Lagoas, onde a gente mandava nossos jogos. Sem a permanência do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. A gente viveu uma semana de muita, mas muita dedicação, foco e concentração. É lógico que a gente entra num jogo dessa forma. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Vamos lá! Cruzeiro e Atlético Campeonato Brasileiro de Futebol. Última rodada do campeonato. Quando a bola começa a rolar, as divididas, a disposição que a gente entrou. A cara de cada um, o semblante. A confiança que eu vi o Rafael lá no gol. Durante a semana que eu conversei com ele. O que nós, entre nós, falamos sobre o que poderia acontecer na partida. E naquele início de jogo, não tinha como perceber que a nossa equipe estava ligada. E estava a milhão. Estava a 220 volts ali. Tanto que aconteceu o que aconteceu logo no início da partida. Outra vez pela direita. Faz o cruzamento na área. A batida do Roger. Gol! Roger! Roger! Do Cruzeiro! Na marca de nove minutos no primeiro tempo. Numa jogada sensacional do Anselmo Ramon. E o Roger, o substituto do Montijo, emendou de primeira dentro da área para mandar para o gol. Lógico que a sensação de alívio, lógico que um gol no início da partida não define nada. Mas que te dá um alívio, que te dá uma vantagem. É uma vantagem. Qualquer jogo, qualquer esporte em que você consegue sair na frente no início da partida é uma vantagem. O torcedor do Cruzeiro está enlouquecido. Porque ali não era um jogo em que você... Que o torcedor do Cruzeiro cobraria uma atuação esplendorosa, fenomenal, ou de encher os olhos. O torcedor do Cruzeiro não estava preocupado com o que a gente faria dentro do campo. Ele estava preocupado com o resultado do jogo. Então, se o jogo fosse um a zero feio, bico para tudo quanto é lado, a festa seria da mesma forma. Soubemos administrar a vantagem e fomos aumentando ela a cada passo, a cada projeção nossa à frente. E de uma forma em que ficou marcado. Olha a falta que o Cruzeiro tem para cobrar. Bola por cima. Puta para a cabeça. Leandro Guerreiro. O Leandro sempre foi um jogador muito eficiente. De passe curto, mas de proteger muito bem os domínios do setor defensivo. Inclusive, nesse jogo, ele era zagueiro. Ele jogou como zagueiro. Ele nos ajudou, porque a gente não tinha opção na zaga. A nossa dupla de zaga foi Leandro Guerreiro e Naldo. E numa bola parada, o zagueiro tem que ir na área, né? Em que eu também fui muito feliz, me abatido. E encontrei ele numa posição em que ele também foi muito feliz no golpe dele de cabeça. E ali começamos a entender que a partida estava nas nossas mãos. Amplia a vantagem em Sete Lagoas, o Cruzeiro 2 a 0. Tive falecimento do meu sogro. E agora, ontem, que a minha esposa também perdeu uma gestação de um filho. Onde eu não poderia estar junto com ela nesse momento. Nesse gol do Leandro Guerreiro, eu comecei a relaxar. E aí eu começo a participar do jogo de uma maneira até mais tranquila, com lances mais bonitos, mais técnicos. Estavam tontos, né? Como se estivessem em knockdown. Porque a gente começou um jogo tão forte, já tinha dado o primeiro soco. O segundo entrou, eles estavam em knockdown. Eles não conseguiam respirar. E aí acontece o terceiro gol. A bola chega até o Hever. Luta a ganhar na disputa de bola com o Elton Paulista. Gira o Hever. O Elton Paulista brigou pela bola, insistiu na jogada. Na base da persistência ganhou. Ele contra o Hever. É um bom duelo. Falta a tocar na bola o Hever. O Elton Paulista faz o cruzamento. O Anselmo Ramon dominou. Girou, batalou. Gol! O terceiro gol já estava quase xingando o Anselmo Ramon, porque ele domina de costas para fazer o giro. Quando ele domina de costas, eu estou entrando na área de frente. Porque se ele rola, eu podia também fazer o gol. Então é aquele rola, rola, rola. Quando ele gira, já começa a xingar, mas aí ele faz o gol. E eu só tive que correr para abraçar ele. E se no segundo gol eu tive a percepção que o jogo seria nosso, no terceiro eu tive a certeza. Anselmo Ramon, Anselmo Ramon do Cruzeiro. Num livro de grandes histórias, você brigar para não ser rebaixado, não sei se entra numa página desse livro, mas da maneira como foi e da maneira como a gente tinha essa responsabilidade, eu acho que a gente deu uma carimbada nesse livro de histórias gloriosas. Mas era tanta responsabilidade que eu não me permitia me preocupar ou tentar entender o que estava acontecendo. E aí Aquele gol. Virou goleada, o Atlético vai tomando de 4 a 0 do Cruzeiro e termina o primeiro tempo. Quem diria que num primeiro tempo um Cruzeiro poderia abrir 4 gols de diferença do seu maior rival num jogo tão importante. E ali praticamente o caixão fechou. Eu acho que esse foi o pensamento. Quando a gente vai para o vestiário e um olha o outro e fala assim, pronto, o nosso trabalho está feito. A gente terminou ele de uma forma digna e a gente tem 45 minutos para se divertir. E aí O Cruzeiro que agora tenta chegar pelo lado direito com o Roger. Passou por dois. Fez boa jogada. Na habilidade passa por mais um. Caindo o Roger. Chegou a linha de fundo. Passou por todo mundo. Jogou por cima. O toque de cabeça. O Elton Paulista. A defesa ativa. O árbitro está dando um gol. 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 Uma jogada linda, individual. Eu com já 33 anos não tinha a explosão de um jovem de passar por 2, 3 na velocidade, na mudança de direção. Só que eu era um jogador muito técnico, então a maneira como eu conseguia passar pelos adversários é fazer com que o adversário acreditasse que ia tomar a bola de mim. Então, se você for ver o lance, analisar friamente, eu vou passando por eles de uma forma lenta e gradativa. O Roger fez uma jogada de cinema. 5x0 o torcedor do Cruzeiro na Arena do Jacaré parece não acreditar no placar. Como acontece esse tipo de resultado, que é tão atípico entre dois rivais que se equivalem, a grande preocupação quando você volta para o intervalo e o placar já está tão elástico é não machucar. Porque do outro lado não está acostumado a viver isso. Então você também perde um pouquinho o raciocínio. Porque eles estavam fora de casa, só tinha torcedores cruzeirenses. A brincadeira da rivalidade, de pegar no pé, já estava acontecendo, das músicas todas serem direcionadas ao time adversário. A última vez o torcedor do Cruzeiro grita o nome do Cuca, que hoje é técnico do Atlético. Um escanteio para o Atlético, que busca o gol de honra. Vem a cobrança, a bola viajando na marca do pênalti, toque de cabeça do Hever, vai tentar sair o goleiro, deu um soco na bola, Felipe solto, dominou com o pé esquerdo, Leonardo Silva, é zagueiro, está no ataque, bateu cruzado, desvio, gol! Eu fiquei muito p***o com esse gol de honra. Me deixou p***o porque era um jogo para terminar de uma forma perfeita, sem tomar gol. Mas esse gol não interfere em nada no sentimento do torcedor. Cruzeiro está na Série A e vai ficar na Série A. Todo o esforço do time para agora buscar o último ataque com o Ortigoça. Entrou na área, fez boa jogada, tocou atrás, o desvio, gol! Caralho, já está todo mundo comemorando, já está uma coisa só, né? Parte de fora, torcedores, atletas, diretoria, banco de reserva, todo mundo já está comemorando. Todo mundo já está em êxtase. O gol foi só para botar a cereja e numerar de forma diferente, né? Colocar um 6 ali, que virou esse símbolo, não sei se meu com a torcida do Cruzeiro, mas todos participaram desse jogo, mas eu acho que a torcida do Cruzeiro tem uma relação mais íntima comigo por causa dessa partida. O Cruzeiro é muito grande, cara. Se não tivesse nenhum jogador, só a camisa do Cruzeiro ia fazer isso que a gente está fazendo. E continuo achando, continuo achando que se entrassem jogadores invisíveis ali só com a camisa, eu acho que aquele jogo, a história do Cruzeiro, a camisa pesada que o Cruzeiro tem, venceria sem nenhum personagem. Não sei porquê, é um sentimento meu, mas que bom que eu estava lá. Que bom que essa relação foi criada. Que bom que essa... Que essa... Que esse amor de ambos os lados vai ser eterno. E eu fui o primeiro a fazer, né, porque foi logo no primeiro clássico pós-goleada. E foi um jogo que eu estava machucado e que o Mancini, durante a semana, virou para mim e falou assim, olha, meu time está quebrado e eu preciso de você. Teu histórico contra o adversário é muito bom. Eu não posso deixar você mesmo machucado de fora. Você vai no banco para mim de reserva? Ela falou assim, sério, Wagner, você está me pedindo isso? Ele falou assim, estou te pedindo isso. Eu falei assim, tá bom, mas você não vai me usar, não. Ele falou assim, espero não usar. Esse gesto é antes da partida. Eu começo a aquecer e ir no mesmo estádio, na goleada, só que dessa vez só com torcedores do Atlético. E... Rapaz, eu não sei porquê o torcedor do Atlético, em vez de cantar ou fazer sozinho, as músicas direcionadas contra o Cruzeiro e a favor do Atlético, parecia que só tinha eu ali no campo aquecendo. Malandro, que me xingaram. Roger é isso, Roger é aquilo. E eu sempre fui um cara que adorei esse tipo de provocação da torcida contra mim. Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para deixar eles injuriados também, né? E aí veio a lembrança do último jogo. E aí fiz aquele gesto que ficou eternizado aí para o torcedor do Cruzeiro. Foi o primeiro gesto e o único meu. E hoje, todo torcedor do Cruzeiro que pede para tirar uma foto minha, pede para eu fazer esse símbolo. Eu não faço mais, né? Porque como jornalista agora e responsável por apresentar um programa, e no programa eu tenho que falar de todas as equipes, inclusive do Atlético Mineiro, com todo o respeito e a admiração que tenho pelo Atlético, eu não posso mais ficar brincando dessa maneira com o Atlético Mineiro. E aí eu decidi parar. Olha, estou parando num clube que eu sou apaixonado, estou parando num clube em que o torcedor gosta muito de mim e queria que eu continuasse. Eu não quero deixar, depois de 17 anos como profissional, chegar num clube e não ter esse carinho e depois ter que parar, porque as pessoas estão pedindo para você parar. Acho que esse foi o meu pensamento. Acho que eu fiz a escolha certa. Jogar em clubes como Flamengo e Corinthians, aprender e ser educado num clube como Fluminense, ter uma paixão de verão como Grêmio. E o Cruzeiro é o meu amor amadurecido. É quando você está amadurecido, quando você entende melhor o amor, quando você compreende melhor deslizes, brigas, mas que você está mais sereno, mais tranquilo, que você consegue curtir melhor esse amor, consegue, de alguma forma, ser pleno com uma relação em que tem duas vias, né? Que você ama, mas que você também sente que é amado.